E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, nesta segunda parte do livro Sexo e Destino, em que nós estamos no capítulo 6, da segunda parte, e nós estamos vendo, analisando a mudança dos personagens. Lembrando que há pouco tempo, duas semanas atrás, o quadro era um quadro bastante perverso, onde as pessoas estavam maquinando umas contra as outras, e em duas semanas, quantas coisas mudaram, como as pessoas estão mudando, mostrando que qualquer hora é hora de mudança, qualquer hora é hora de evolução. Nesse momento aqui, o estudo está sendo feito em cima da mudança da Marita, que ela tem muita raiva daquele pai, do Cláudio, com toda razão, porque ele era um camarada que abusava bastante dela, né? E ela, neste momento, ele mudou, ela não está percebendo, mas independente dele mudar ou não, ela precisa tirar a mágoa do coração dela, porque a mágoa só vai fazer com que ela adoeça. E nesse momento, o Félix, que é o mentor geral dessas famílias todas, que organizou esse planejamento reencarnatório, o Félix chega próximo dela e fala, Filha, filha, perdoa, perdoa. E o André Luiz, né, conta que nesse momento, ela pensa com ela mesma, perdoar, que outra coisa ele competia fazer diante da morte. Tendo e pancada, o breve movimento, conseguiria despejá-la e deveria sair, com quanto não soubesse para onde. Por que não seguir apagando as labaredas que lhe reclimavam os sentimentos? Meditou naquelas mãos que a despiam, enxugando-lhe a pele molhada para vesti-la outra vez, com o carinho apenas visto nas mães quando tocam de manso os filhinhos doentes. E concluiu que lhe cabia desculpar, esquecer. É muito interessante, por quê? Lembra que, dias antes, ele estava já no intuito de entrar no quarto dela e abordá-la sexualmente. Então, ele carregava aquele magnetismo de predador sexual. E agora, ele tocando no corpo dela, lavando o corpo dela, mas já com outro tipo de fluido. E o que dá qualidade ao fluido? É o pensamento. No passado, com o pensamento de sexo, ele exalava essa coisa dele de querer dominar, de querer abusar. É tanto que ela tinha nojo dele. Agora, o pensamento dele arrependido, querendo se reconciliar com ela e querendo realmente ser uma pessoa diferente, o pensamento dá a qualidade ao fluido de maternidade, de cuidado. E tudo isto, ela está captando. É interessante, porque ela não sabe que ele mudou. Ela não conversou com ele, mas ela percebe pelo toque dele que o toque dele agora é baseado no carinho, no carinho materno. Ela sente da mão dele sair o carinho materno. Coisa que uma semana atrás ela sentia da mão dele saindo o quê? O interesse sexual. E aí, mostrando que não precisa falar às vezes. E o André Luiz continua. Compadeceu-se então diante do Pai refletido. Perdoar-lhe sim. Pensou nisso com o júbilo de quem acharam a bênção. Ele agora respeitava, limpava, orava. Viveria na terra talvez carregando amargas penas enquanto que ela viajaria para regiões que ignorava. Apegando-se, porém, a confiança naquela voz que lhe impedia o espírito atribulado a calmaria do perdão. Rememorou-lhe o pranto da noite em que lhe declarara a paixão despropositada e tocou-se de entendimento. Pobre Pai, aquele que nunca desfrutava refúgio no próprio lar. Teria um cérebro normal um homem assim? Varado em casa, diariamente, qual se fosse um cão infeliz? Quem poderia saber se ele se aproximara dela na condição de um enfermo buscando o lenitivo que não sabia qualificar na turvação dos próprios sentidos? Provavelmente, havia recebido, na pensão de Crescina, o assalto de um louco e não a injúria de um homem. Por que não justificar o pai que se dementara? Reconstituiu-lhe, na memória, os gestos de brandura e de amor nos brincos da infância. Cláudio-lhe fora o único amigo. Se chorava em pequenina, recolhia-se-lhe ao colo, buscando o regaço de mãe que não tivera. Demorou-se a revê-lo nas telas da imaginação, transportando-a nos braços para que se distraísse, admirando os bichos do jardim zoológico. Degustava de novo, mentalmente, os sorvetes que ele adquiria, prazeroso nas tarefas de verão. Recordava, recordava. Gente, é interessante isso aqui, porque ela está aí abordando esse relacionamento de pai e filha, que está tão ruim, mas que ela está indo lá atrás, buscando as coisas boas. E fica essa dica pra gente, que às vezes passamos por conflitos nos relacionamentos, seja relacionamento afetuoso, de familiar, de amigos, profissional. Mas se o relacionamento está ruim, tenta buscar o que fez acontecer o relacionamento. porque os relacionamentos só acontecem baseado em coisas agradáveis. Então, que a gente recorde como começou. Recorde os momentos bons. Recorde as palavras boas, os olhares bons. Se recorde. Até pra gente compreender por que as coisas foram por caminhos tortuosos. Lembra que na hora que o Cláudio faz essa reflexão, ele descobre que, na verdade, ele matou a espontaneidade da esposa, Márcia, ainda ingênua. E aí ela se tornou essa mulher fria, calculista. Ok, por decisão dela, mas ele foi um indutor pra acontecer isso. Então, aqui nesse momento, ela está nesta, assim, nessa reflexão, sabe, de como as coisas eram legais, de tudo que ele fez, assim, que eram coisas bacanas. Então, ela recordava, recordava, bradava-lhe a consciência, o pai não era perverso, era bom. Como recusar-lhe compaixão se Dona Márcia o abandonava, se Marina lhe evitava a presença? De certo, sofrera muito antes de contubar, conturbar-se. Como não esculpar a loucura de uma noite num benfeitor de 20 anos? Ou seja, naquele momento que ele vai atacar ela, né? A palavra realmente é essa. Sexualmente, ela está buscando ver ali um momento de doença, um momento de loucura, que em outros momentos do passado, isso realmente não aconteceu. Então, ela está aí nessas reflexões, né, de mudança, nessas reflexões aí, para ela ter base para o perdão. Na verdade, é isso que ela está fazendo toda essa busca, né? E aí ele diz, de que modo condená-los, se ele, Cláudio, prosseguia ali, paciente e abnegado, tolerando-a. Recordou a mãe adotiva, imaginou-se à frente da irmã e aspirou em espírito a reconciliação com elas. Quem afirmaria que Dona Márcia e Marina também não estivessem sob desequilíbrios ocultos? Quem diria, com certeza, que não fossem doentes? Naquele instante, em que se harmonizava com Cláudio, queria igualmente conciliar-se com ambas. Estavam perdoadas por todas as incompreensões, e, no íntimo, pedia-lhes perdão por todos os desabores que, involuntariamente, lhe tivesse causado. No desfile das lembranças, Gilberto não faltou. A figura do rapaz apareceu na sua mente, envolvida das doces vibrações do sonho que lhe constituíra a luz da vida. Não conseguiria odiar a quem amava tanto. Gilberto teria encontrado razões. Olha que interessante. E ela pensa, Gilberto teria encontrado as razões para afastar-se dela, e também, naquelas reflexões graves e extremas, lhe aparecia na ternura revestido com a beleza de um companheiro amado e limpo. Ao enunciar esses pensamentos, Marita sentiu-se mais leve, quase feliz. Percebe, gente, que o ato de perdoar, o ato de libertar o outro, isso dá uma paz íntima. Então, quem está nos ouvindo, que tem esses relacionamentos de conflito, de mágoas, de rancores, se liberte, liberta o outro. Se a pessoa não quer ficar contigo, deixa ela ir. ninguém fica com ninguém, obrigada. Deixa aí, liberta, se liberte, porque isso dá uma sensação de plenitude muito grande. O fato dela estar aqui libertando essas pessoas, porque ela estava muito magoada, e com razão. A mágoa tem uma razão, mas ela quer ser feliz. E aí, intentou movimentar-se, gritar ao pai, que ela o considerava um homem de bem, que não detinha motivo algum para acusá-lo, que os sucessos na moradia de Crescina tinha sido apenas um lamentável engano, que ela realmente morreria, rogando-lhe, no entanto, viver e continuar a ser bom. Contudo, só ao pensar no próprio sorrigimento, teve a impressão de que se algemava a uma estátua. Nenhuma reação favorável nos membros hirtos, nenhuma voz na garganta que lhe parecia de pedra, todavia, tão grande, tão heróico se lhe externou o esforço da alma renovada, que bagas de pranto lhe rolavam dos olhos sem morte. São as emoções que a gente observa e que está desencarnando e que tem gente que pensa que é reflexo neurológico. Aí tem reflexo neurológico ou expressão nervosa. Não, gente, nós espíritos pensamos, sentimos e queremos, né? E naquele momento a gente coloca o nosso querer, a nossa vontade dentro disso. Vamos prestar atenção para a gente não dar uma explicação material para um fato moral, que é a desencarnação. Exatamente. E aí, olha o efeito disso tudo. Isso. Desde esse minuto solene de pacificação, isso, começou a distinguir vagamente vozes e formas do plano espiritual entre alegre e amedrontada, qual se estivesse acordando no clarão traspassado de bruma. E aqui é algo interessante, que é um minuto solene de pacificação. E parece, né, Berenice, que pra mim é o meu sonho de consumo. Na hora da desencarnação, e não é muito tempo, não, gente, é um tempinho que a gente tem de pacificação para ver o plano espiritual se sentir seguro para ir. Porque, ah, mas vai ser o parente, vai ser, eu sempre falo assim, olha, que seja, se eu conseguir ver o meu anjo guardião, o meu espírito protetor, né, o meu espírito já está bom, um amigo que eu sei que é do bem já está bom. É uma referência espiritual que a gente começa a ter. Só que essa referência, ela é cultivada quando? Enquanto eu estou encarnada. E veja que toda essa reflexão que ela faz e ela compreendendo cada um, olha só, quem é que está se sentindo bem com tudo isso? É ela, é isso. O grande ganho é o dela, né? É isso que a gente tem que entender, que isso é bom para a gente. Exato. E aí ele continua, fitando-lhe o semblante orvalhado de lágrimas, Nogueira, reanimado, chamou o médico. Aquilo não seria indício de reação de melhora? O médico, porém, meneou a cabeça, circunspecto, e pediu mais tempo de observação, a fim de pronunciar-se, concluindo, no entanto, de si para consigo, que a menina se achava em condições pré-agônica, transtornada, delirada. É o que ele via como delírio, como algo muito ruim, para ela era algo muito boa, que era já apropriação da sua natureza espiritual, né, Berenice? clareando o dia que antecedeu a noite da desencarnação, o clínico prestimoso convidou Cláudio a entendimento e comunicou-lhe, por fim, que a moça não mais viveria muitas horas. Para a ciência, tudo terminado. Que ele, pai afetuoso e crente, orasse segundo a fé que alimentava no coração, buscando forças. Nogueira baixou-lhe os olhos e agradeceu humilde. Telefonou para Agostinho e Salomão participando-lhes o aviso. Os amigos vieram à noitinha. Rogou orassem por ele. Queria ser digno da fé que aceitava. Pela primeira vez, pedia um passe em favor de si mesmo. Baixou-lhe os olhos e expalmou as mãos para recebê-lo, imitando o gesto de uma criança feliz. suplicando uma esmola. Então, a gente está vendo aqui o quanto o Cláudio, que movimento da alma é esse. Fantástico que ele fez. E olha só, gente, a primeira referência. Ele não falou para a mulher. Ele ligou para ninguém. Ele ligou para quê? Para aqueles amigos espíritas que eram quem deram recursos. Porque, às vezes, Berenice, na hora de um desespero, eu vou ligar para alguém que vai me deixar mais desesperado. Na hora de uma dor, eu vou ligar para alguém que vai deixar mais dolorido. E aí, a gente tem que aprender também a buscar recurso naquele que a gente sabe que tem um recurso para dar. É isso aí. O velho farmacêutico e o negociante consolaram-me. Não seria justo reter a menina padecente num corpo qual aquele, deprimido e irrecuperado. no entanto, no entanto, ao se despedirem, achavam-se ambos engasgados de emoção. Cláudio, mais desolado que nunca, às nove horas, solicitou licença para trancar-se. Queria estar só com a filha, dizer-lhe adeus. Ninguém recusou aquele favor suplicado com humildade. Então, é um momento assim, muito interessante. que a gente deve sempre respeitar esse momento porque às vezes desata nós que a gente não lembra. Exatamente. Isolado à frente dela, Nogueira demorou-se a meditar. Recompunha o pretérito na memória imaginando as estradas percorridas por ruínas das quais se via afastado para sempre. Entretanto, ao fixar a agonizante pelo amor purificado que ele passava a dedicar simbolizava na existência junto dela o futuro do que se via distante. Entre o passado que ele inspirava repugnância e o porvir na comunhão espiritual com a filha querida sentia-se esmagado sozinho. Nesse momento ele está sofrido mas não está igual naquele primeiro momento lembra que ele falava que troca a minha vida pela dela se ela morrer eu quero estourar os miolos olha como é que muda o ponto de vista do espírito na compreensão no esclarecimento é por isso gente está lá na obra Estúdio de Vida Emmanuel falando que o maior benefício que a gente pode prestar a doutrina é a sua própria divulgação é nessa hora que a gente vê porque aqui o ponto de vista do Cláudio já mudou Exatamente e aí ele fala isolado à frente dela Nogueira demorou-se a meditar recompunha o passado na memória imaginando as estradas percorridas por ruínas das quais se via afastado para sempre entretanto ao fixar agonizante pelo amor purificado que ele passara a dedicar simbolizava na existência junto dela o futuro de que se via distante entre o passado que ele inspirava repugnância e o pão vir na comunhão espiritual com a filha querida sentia-se esmagado sozinho internecia-nos as recônditas fibras da alma contemplar aquele homem vergado ao peso do suplício moral fugindo a recordações para entrar em prece os gritos inarticulados do peito jugulado de angústia ao apelarem para Deus no silêncio do quarto assemelhavam-se a cânticos de dor que as lágrimas sufocavam às onze o irmão Félix e outros amigos incluídos Neves e Persilha estavam conosco em todos os semblantes a expectativa discreta com exceção de Moreira que se agitava em pranto viu que semelhança o sentimento de Moreira e do Cláudio quer dizer os dois estão assim renovados novinhos eles são novos no evento espiritual então há uma comoção maior o instrutor levantou um gesto de brandura comunicando-lhe a tarefa terminara que não se deveria vitalizar por mais tempo aqueles pulmões que a morte começava a enregelar o triste amigo obedeceu em choro convosco então nesse momento espiritualmente ele estava ali ajudando ela nos fluidos e agora está falando olha não vale a pena mais é desnecessário esse desgaste fluido é como muitas vezes nós já estudamos a eutanásia que a eutanásia quem somos nós para determinar que a pessoa vai morrer naquela hora e desligar os aparelhos mas também tem a eutanásia e também tem se eu não me engano orto-eutanásia se eu não me engano que é justamente o contrário que aí você deixa o espírito eternamente ligado a aparelhos então que aí vai de um extremo para outro mas tem a hora que os órgãos já não teriam mais nenhuma condição é o que está acontecendo aqui vai ter esse desligamento fluídico que ele também estava ajudando ela se manter ali encarnada lembra praticamente dando um pulmão a ela ele era o único que conseguia dar aquele vigor a ela isso exatamente e aí ele diz em seguida impondo as mãos naquela cabeça despenteada Félix transmitiu e subitâneo o calor Marita se oreou inopinada agilidade mental supunha-se reviver renascer escutava os ruídos em derredor com extrema acuidade auditeja o benfeitor abeirou-se de Cláudio e segredou-lhe algo certo sugeria-lhe conversar despedir-se ignorando-se tocado pelo mentor espiritual vímulo revestido de estranha coragem Nogueira ergueu-se avançou dois passos e ajoelhou-se ao pé da agonizante porusou a cabeça rente ao corpo imóvel mas a intensa emotividade traiu-lhe as energias o pranto abalava-lhe os membros ao jeito de tempestade sacudir os dários de um tronco prestes a cair e é interessante que a Joana de Anjo sempre fala que esses choros assim de convulsão e delório muitas vezes é mais baseado em culpa pelo que não se fez do que pela saudade e a gente aqui está vendo ele justamente passar por essa situação toda que é Marita percebia-lhe o arfarro do tórax na escala ascendente dos soluços e desejou acariciá-lo contudo os braços se lhe afiguraram parafusados à cama amparado nas forças magnéticas de Félix que passou a apoiá-lo inteiramente Cláudio cobrou ânimo recolheu o exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo que deixaram na cadeira próxima e falou com voz trêmula filha do meu coração se você me escuta atenda seu pai por piedade perdoe-me não sei se você sabe que estou transformada conheci Jesus minha filha e sei hoje que Deus é misericórdia que ninguém morre ninguém sei que a justiça está em nós mesmos que sofremos pelos males que praticamos mas Deus não nos recusa o resgate e no próximo programa a gente vai ver o resultado desse encontro todo a luz do Evangelho de Jesus muita paz a todos muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz do Evangelho do Evangelho E aí